Ao chegarem aqui, em meados do século XVI, os padres jesuítas encontraram os índios tapoias e tentaram aportizar-nos. Aqui, construíram nossa igreja matriz e isso mereceram a primeira forma de educação. Além desses povos, nossa história cultural conta também com a expressiva contribuição dos judeus que vieram lá do trabalho escravo. Esse nome foi dado porque, segundo os moradores mais antigos, aqui morava uma velhinha que distribuía a água bem fria para lamar a sede dos tropeios que por aqui passaram. Salve, salve, formosa água fria, terra heróica e cheia de esplendor, de forças luzas. Espero que ela vá desenvolver mais do que o que está até agora e que o povo de água fria se sinta orgulhoso, saiba escolher o seu futuro administrador, compreendeu? E que seja feliz os águafrienses, a quem eu quero muito o bem, porque sempre me estimaram e eu estimando a eles, compreendeu? E aí, a água fria para mim é um tesouro e o povo para mim não sai daqui do meu coração. Minha paixão, sou apaixonado por água fria. Não é simplesmente uma cidade, é o meu lugar, de gente que chora, que sorri, que namora e sempre vai sonhar. Terra de gente contente, religiosa também, que trabalha noite e dia para ter uma vida bem, amor, não trocaria minha terra pelo canto de ninguém. A cidade resplandecente, onde o negrão nasceu, lugar que ele fez história e a nossa memória não te esqueceu. Cheia de lendas, uma cidade cresceu e em meias cavalgadas, no clarão da madrugada, de longe naquela estrada, a água fria apareceu. Nosso pedacinho de céu, meu recanto de alegria, onde eu escolhi viver, eu te amo, água fria. Te amo porque te amo e tenho orgulho de dizer que nunca existiu e jamais existirá outro lugar como você. O cidadão agrofeiço é aquele que realmente procura colaborar, trabalhar para o desenvolvimento da sua terra. Não é aquele que só faz criticar, só faz realmente olhar e citar coisas que encontram erradas no município, mas também colaborar. Água fria em uma só palavra, né? Só tenho que dizer a você que é amor. Eu acho que água fria, depois que eu morei em Salvador, morei em Alagoinhas, e depois que nós viemos para cá, a minha estrutura passou a ser outra, por ser uma cidade pequena, dando condição de a gente poder mostrar o carinho, o trabalho social que a gente faz. Então, eu defino a água fria como amor. Ser cidadão aguafriense é contribuir para o desenvolvimento de água fria. Mesmo você não sendo político, você contribui de uma forma ou de outra. Eu quero desejar para os 57 anos de água fria um futuro melhor, que as pessoas procurem buscar. Se o poder público não dá emprego, que vocês saiam, busquem emprego. Desenvolvam emprego para a água fria. Identidade, amor, orgulho. E é isso, são palavras que definem o que eu sinto por água fria, pela minha cidade. Eu defino hoje uma água fria que poderia ser bem melhor se houvesse a união do povo, a união dos políticos, e se todo mundo se unisse em prol de água fria, seria com certeza uma água fria melhor. Salve a fonte que rege a história. Minha esperança, eu falo sempre, porque assim, por mais que a água fria não tenha nada, como a gente fala, mas as pessoas que visitam a água fria vão e têm sede de voltar. Imagine se tivesse uma coisinha além a quem. Porque todo mundo que vai, as pessoas assim, aqui na minha casa vem muita gente, vem com meus meninos, visitam e falam o tempo todo a água fria. Quando vê assim, a foto da igreja mesmo, ficam assim tudo maravilhado, foram no açude. Tem vários lugares que podem ser trabalhados, que podem estar ali sendo o cruzeiro mesmo ali, uma coisinha tão simples, mas que chega ali, se fosse dado outra vista para aquele cruzeiro, era um ponto turístico lindo. Que possamos crer, acreditar, que tem muita gente boa aí com projetos lindos, mas a pessoa pensa primeiro no dinheiro. Eu vejo o teu trabalho hoje, quem diria? Você poderia estar só ali na rádio falando, Vaz Bonita, muita menina ali gostando de ouvir, mas você foi além, porque você sabe o objetivo que você quer alcançar. Salve, salve, formosa água fria, terra heróica e cheia de esplendor. Ah, ser um cidadão de água fria, água fria, esse é muito bom, é prazeroso, né? Prazeroso ser filho dessa terra. Defina água fria em uma só palavra. Amor. Amor porque nasci, me criei, saí pra trabalhar fora, saí pra estudar, trabalhar fora, morei em São Paulo, meu sonho era voltar pra aqui, voltei, minha esposa vivia querendo me enforcar, porque eu estava deitado com ela em São Paulo, sonhando em voltar pra água fria, né? Então, isso, a gente define amor, né? Pelas pessoas, pelo sonho, né? De você morar na rua José Miranda dos Reis e ter Landufo, né? Um cidadão que nos representa muito. Água fria hoje é como? Está muito melhor. Não tinha uma professora aqui, eu lavava essas professoras todas, todas que vinham de Alagoinha, professora, vinham de Serrinha, olha, esse mundo só me conhece, e meus meninos que eu dava comida, todo mundo me gava. O que é que significa água fria pra senhora? Hoje está a outra. Água fria, pra mim, é uma cidade mãe, uma cidade muito hospedeira, é inefável. 13 de julho, grande aniversário da nossa cidade. Queria eu aqui, estar aqui comemorando, né? Que nossa cidade realmente cresceu durante todo esse tempo. Porém, a nossa cidade está ainda engatilhando. Eu acredito que dá pra estar melhor. Mas, infelizmente, os gestores passados, que por aqui passou, não se preocupou muito com a nossa cidade. Mas esse é o nosso sonho, é o sonho da população, que a nossa cidade venha a evoluir. E eu acredito que vai evoluir, né? Que estamos no caminho certo agora, fazendo as coisas corretas. E acredito que merece uma grande festa. Uma grande festa pra comemoração dessa data. Porque nossa cidade merece, nossa cidade merece ser bem representada. Ser uma cidadã aguafriense é acreditar que a minha contribuição valerá a pena, não só agora, mas depois. E eu considero a Agua Fria como um aconchego. Porque eu posso estar visitando outros povos, conhecendo outras culturas, mas a minha raiz, a minha origem, que torna a pessoa que eu sou vender esse solo. Parabéns à minha cidade, à nossa cidade. E dizer que acreditar vale a pena, se a gente tiver atitude. Criei as minhas raízes, minha vida profissional, entendeu? Toda aqui. Então, criei minha família aqui também, as minhas duas filhas, hoje, a minha neta também. Então, essa água fria nasceu sob o signo da fé, da religiosidade, do amor a Deus. E a gente precisa estar bem consciente disso, viu? Eu agradeço assim a oportunidade. Você não tem limite a honra que eu tenho de ser aguafriense, porque essa cidade eu amo de paixão. Água fria é amor, é esperança, é um carinho que eu sinto pela essa cidade. Parabéns, Água fria, pelos seus 57 anos de emancipação política. E queremos uma água fria cada vez mais desenvolvida, mais desenvolvida, que os governos que venham aí venham pensando no desenvolvimento na nossa cidade, na nossa água fria, na cultura de água fria. A gente tivemos aí, como acabei de falar, o negrão da vida que foi para fora e chegou, votou, o moço que votou, e que o povão, aquilo que os governos de água fria, incentive, incentive a cultura de água fria de forma geral, de modo geral. Água fria, eu ainda não acho a água fria emancipada, porque a água fria ainda é, ainda, ela depende muito dos outros, mais dos outros que tem em si, e a água fria tem seus recursos, para não depender tanto dos outros, ficar levendo muito aos outros. a gente tem muito para dar. Ah, bicho, é muito orgulhoso ser um cidadão água fria, eu tenho honra de ser de água fria, de vir ali da roça, ter uma honra disso, até porque meus valores estão no que eu sou, no que eu faço, e eu, como cidadão água fria, eu me sinto muito honrado de dizer que sou de água fria, com todo carinho e todo amor a essa terra que eu tenho, e todos os outros também que tem por essa terra. Sinceramente, é muito gratificante isso, sem medo de ser feliz. Eu falo de água fria em qualquer lugar que eu chego, porque, todo mundo que vem aqui, os que não são daqui saem satisfeitos, que o povo é acolhedor, todo mundo é bons amigos, boas pessoas, não tenha dúvida que aqui é a sensação. Minha água fria querida, minha água fria amada, eu te desejo tudo de bom, que as pessoas pensem sempre que sejam voltadas para o bem de todos, para o bem dessa cidade, que essa terra merece muito mais. Eu creio que ainda será uma terra que todos terão a honra de dizer que a água fria é a nossa terra amada. Fala galera, que é a água fria, tudo bem? Esse aqui Davi, filho da terra, muito gratificante poder participar desse documentário e dar os parabéns da nossa cidade maravilhosa, da nossa grande água fria. Essa cidade que sempre está recebendo todos os visitantes, não só os filhos da terra, mas todos os visitantes, dessa cidade acolhedora, como é a nossa água fria. eu, Davi, nascido e criado nessa cidade maravilhosa, lembro muito bem da minha juventude, as dificuldades que a gente vem passando, a gente vê alguns crescimentos, devido aos dias de hoje. Torcemos para que isso possa melhorar, não só para nós, mas sim também para todos os jovens. Parabéns, de água fria. Um grande abraço para todos vocês, Davi, filho da terra. Eu, em poucas palavras, quero desejar ao povo de água fria dizer que pode contar, continuar contando com o apoio de Manoel Continha, como pessoa, como gestor, como ser humano. E eu tenho certeza, eu acredito muito em Deus, acho que Deus vai continuar abençoando, tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a água fria, não apenas nesse 13 de julho, esse 13 de julho é apenas uma data para a gente lembrar a existência daqueles antes, 57 anos, quem era água fria e logo depois, 57 anos, quem água fria está sendo. Eu sou orgulhosa de morar aqui de água fria e sou filha daqui. Não posso falar mal da minha terra, Natal. Quando eu nasci, me criei. O meu acho é água fria? Sim. Ah, de Maria, não se compara de bondade que está e cresceu muito e vai crescer ainda mais que eu tenho esperança, ainda ando e morrer e ainda vejo ainda mais coisa nela. Salve, salve, formosa água fria, terra heróica e cheia de esplendor, de forças, lutas e vitórias, de fé, esperança e amor. Sol, fértil, semente lançada, no futuro, flores e frutos terão. Presente e passado, exemplo, de frutuosa e marcante geração, bem nascida e de forte confiança. Um povo fiel e hospitaleiro, a cada estante a terra é renovada, no ser supremo, eterno e verdadeiro. Salve, o fonte que rege a história, com liberdade e porção a construir, um jeito novo de fazer memória, basta clareza ao falar e ao sentir.